Opa, salve salve rapaziada, vamos fazer o Olaf full crítico com agilidade nos pés, triunfo, lenda e espontaneidade de lacerar, manto de nimbus e celeridade, a gente pegou ghost e flash, porque a gente é tryharder, tô contra o que? Um rum bum bum? De ignite e flash? Sabia que eu era main Olaf, quando comecei no LoL? É, eu era main Olaf, e eu era bronze tá? É um bom Olaf, não, eu não sou um bom Olaf, eu era bronze, a gente vai fazer ele full crítico, ó, usei agilidade nos pés, que isso papai, tá com tanto medo assim? Caraca, esse cara tá emocionado aqui, não tá não? O legal que você fazia é você pegar agilidade nos pés, aí você dá um auto ataque, ativa e sai correndo em direção ao alvo, vai tá com esse, ó, por exemplo, se eu der aqui, ó, for correndo, ó, Já ganha velocidade, tá ligado? Ele tá morrendo de medo Que isso, cara, por que ele tá com tanto medo? Eu vou upar o W, né, que me dá mais velocidade de... De ataque Já que eu vou fazer full crítico, eu vou fazer... Fazer uma build da hora, vocês vão ver Toma Fica atacando uma achada no cara É, como eu vou fazer full crítico, vale a pena o pau W, que, ó, a gente vai ganhar... Deixa eu só ver uma coisa Ou será que eu penso o pau Q? É que aqui reduz o... Reduz de mana, dano em monstros, dano, redução da velocidade, acho que eu penso o pau Q primeiro, né? Até por causa do negócio Dá pra gente invadir Calma aí, calma aí Agora eu fui Agora eu fui Calma Vem, vem Time Vem, ele tá sem flash Calma Calma aí Como é que eu tô pensando, rapaziada? Quando eu tenho que pensar, eu não consigo falar ao mesmo tempo Calma aí Vamos lá Eu tava vendo as habilidades aqui Então, ó, se eu pulo Q, eu tenho mais redução de velocidade de movimento Dano em monstros, ok É, o dano geral vai aumentar também, né? Tá Vou pra OK e depois o W Que é isso mesmo? Vou fazer bota Primeiro item Bota de ataque speed Calma aí, deixa eu deixar organizadinho aqui também Eu sei quem é quem nessa birosca É isso Beleza Então eles tem Alto ataque É, eu acho que eu Mano, eu vou meter uma bota de ataque speed aqui, véi Não, vou fazer uma build muito louca Cês vão ver Cês vão ver Bota de velocidade de ataque Aí eu vou fazer critical Então a gente vai fazer Gume do infinito de primeiro item Tô nem aí Manto de nimes é bom Que a gente ativa o Ghost e sai correndo igual um Do Wind Esse aqui eu ganho velocidade de movimento, né? A ult Ah, não sai meu E Era bom quando tinha ritmo fatal, né? Aí que era da hora Bom, agora eu tô rapidão, né? Tô com a bota fechada já Errei Bora Esse cara é mó medroso, né? Gastou flash nível 1 Entendi nada Perdi o minion Jogar de Olaf é da hora Olaf crítico deve ser mais da hora ainda Ataca ali machado Pega ali machado Pega ali machado Toma ali Toma ali Fazer proxy agora Sou homem proxy Fazer proxy é da hora Tem uma ult ainda Tem uma ult ainda Aí você mete o pé Tá com total pressão Vamos rotacionar lá pro mid Não tem nada pra fazer no top Já que eu já farmei a wave Hum Fechou Eu reseto o auto-ataque Com o W? Eu nem sabia disso Descobri agora É isso mesmo? Eu dou um auto-ataque Depois aperto o W Reseto Olha que legal Aqui eu mato ele Não mato não? Ah Bagaceira Fechou Beleza Flash É reseta Da hora Acho que dá pra empurrar Essa próxima Ah Se bem que eu tô sem mana Deixa eu meter Meu crítico Pra eles verem Opa Cara Tô sem mana Não sei se eu faço Muita coisa aqui não Sendo bem sincero Pezinho é bom pra ele né Eu achei bem bom Pelo menos Essa skin aqui Eu peguei na caixa Puta Era pra eu ter voltado Quando eu tivesse A espada de PC Feito a espada BF Nem gastei minha Mano O bom desses bonecos aqui É que ele tem tanto Lifesteal Tem tanta maneira De você roubar a vida Que você nem gasta As potes Tá ligado? Ah Eu também recebo Dano de ataque Não sabia Eu tô Me concentrando aqui No personagem Do boneco Do bicho E quando você não tá Acostumado a jogar Eu pelo menos Eu tenho Eu demoro Umas partidas Umas 4, 5 partidas Pra pegar o ritmo Do boneco Não vou nem farmar Isso aqui Ele tá sem flash Vamos Farma próxima E errei Ah eu errei É foda Opa Falou 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 Bate Meu Deus Ele tinha Ignite Ignite Me ferrou My bad Eu errei o Q Velho Não podia errar o Q Tá de boa Ok É que esse cara Joga igual Uma Uma pessoa muito medrosa Uma pessoa que tem Muito medo de jogar Tudo bem Não tem problema A gente precisa fechar Infinity Edge Gume do infinito E depois Sabe o que eu vou fazer Dançarina Por que dançarina Preciso da velocidade De ataque Nem tanto Mas Eu gosto da velocidade De movimento Que ela dá E é um item Bem barato Talvez eu possa Fazer outro item É que Eu gosto dessa velocidade De movimento Cara Agora eu maximizo O W É que cara Realmente Não compensa Eu pegar Pela velocidade De ataque Mas Ah Eu vou fazer Tô nem aí Velocidade de movimento Vai me ajudar Ué O cara nem fez Isso aqui ainda Oh Mana pro Olaf É bom né É o que eu tô vendo Ou se tivesse ghost Eu matava Esse cara aqui Esse ghost Acho que é um pouquinho Mais complicado né Esse cara aqui Eu não vou matar nunca Esse cara joga igual Uma pessoa muito medrada Olha ele jogando Nossa Dá nem graça Jogar Vai ficar apertando Os negocinhos aí Ele deve tá se divertindo muito Vou ficar roubando A jungle do cara aqui Eu roubei o blue Vou roubar o grump Aqui Pronto Roubei Fica roubando Os bagulhos Da jungle inimiga Vê que o cara fica jogando Igual uma moça Aí se empurra Ó lá Vou tacar o machado Porque eu queria Tacar o machado pra cá Tá ligado Agora eu vou morrer F Fala dele Olha como o homem joga Fala do homem É de boca Vou fechar meus itens Eu tô aqui Do Minion também Eu já tinha perdido Bastante a vida Pro grump A gente já foi AD É Não Na verdade não Salas vai dar Ah a Oriana também Vai buildar Vai buildar AP né Então por causa da passiva E do W dele Eu acho que Não compensa muito A gente Fazer attack speed Mas a velocidade de movimento Compensa Então eu fico nessa dúvida Tá ligado Bora fi Bora fi de Deus Tá maté Vou search O ruim é que eu perdi o meu blue Tudo bem Vamos ver se a gente consegue pegar uma barricada Esse vai dar Espero que tenha Tem bastante Larva né Dá pra pegar duas Meu Faltou Mano Mas meio segundo Eu conseguia Eu vou levar essa torre aqui Viu Ai Deixou Esse crítico Se eu tivesse crítico Eu matava Com certeza Eu ia dar algum crítico Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Caramba Eu tô nível 9 Como é que eu tô nível 9 Nessa pobre De tanta XP assim E tem que ver Essa Vamos de Phantom Dancer Será que eu faço Isso aqui? Acho que não né Não, não compensa também Bom, levei a torre que eu queria Hum Depois Marque escudo Também não é uma ideia Né Será que é? E olha o Critão Olha o Critão Como ele vem Olha o Critão Como ele vem Não pegou Com a tapa Como assim Era esse Blue Era o Blue Desse cara O Blue Tem um Ard aqui Tem alguém vindo Véi Com certeza Tem gente vindo aqui Tem um Ard ali Nossa Muito close Na hora que essa aí É a animação Do meu Machado É F Tudo bem Sem problema Fica um pouquinho Mais de Critico Fui Abraço Eu peguei no nível 11 Também Ganhar mais MR Aqui Eita Toma Agora eu tenho o mais Critico Bom Ele está lá no bot Agora eu consigo levar essa torre O bom é que também Vou levar a torre rapidão Pronto Nível 11 A gente ganha Mais MR Também Me lida mais dano Com a Com as larva Peguei Ó o dano Meu Deus Eu errei Matei Foda-se Matei Peguei uma kill Finalmente Finalmente Matei alguém Levei a torre E matei alguém Eu precisaria de mais velocidade De movimento aqui Mas tudo bem Ainda não estou dando Tanto dano Quanto eu esperava Não estou Critando Também tanto A gente não está Tendo aquele dano Abusivo Mas a gente vai ter Falta só Talvez isso aqui Ou esse Eu estou na dúvida Qual item eu faço De terceiro Critico Vou fazer esse Depois Nossa eu botei ponto no E Não era para ter botado ponto no E Foi sem querer Dura mais Deixa eu só ver um negócio aqui Na ult Ó Tempo de recarga Velocidade de movimento Dano de ataque É não Não aumenta o tempo de duração Até porque quando você bate no cara Que você Aumenta a velocidade de movimento Isso já é bom pra caramba Cara o maior problema do Olaf Que eu sinto é que Mano Quando você não tem o Ghost Parece que ele fica meio Meio Poder pra chegar nas pessoas Tá ligado Sabe o que fazer adagas Essas aqui Acho que vai ser melhor Pra reduzir os cooldown Eu acho não Com certeza vai ser melhor Mano Eu queria fazer dançarina Mas isso aqui vai ser Infinitamente melhor Não tem nem comparação Agora que eu me liguei Eu vou dando auto-ataque Vai resetar o W também Vale mais a pena Deu B Agora tu chega Tu chega Vai mano Não Você tá de sacanagem Por que voltas amigo O cara já tinha pulado No mínimo Forçava o ult Dele ali Aí peguei Olha Olha o massacre Olha o massacre Toma Agora tá ficando legal Agora tá ficando legal Rapaziada Eita Vem pra cá Bora 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 Preciso de mais crítico Opa Olha quem eu vou pegar aqui Não Espera mano Para de dar pala Peguei Peguei Mas pega você Eita Aí fudeu Aí fudeu Aí fudeu Bate Bate Esse rumble aí Eita Eita Eu de rumble Eu de rumble Rapaziada Tá de boa Tá de boa Vamo que vamo Tô com mais crítico agora Agora tá ficando legal O quanto que eu tenho De velocidade de movimento Calma aí Deixa eu nascer Pra eu ver É Vou nascer com o bush 429 Eu peguei Celeridade Cara Não sei se celeridade Vale tanto a pena Assim Assim Com o ghost Ninguém corre de mim Eu não sei se é tão bom Também eu ficar fazendo Isso aqui Porque Você para pra pensar Preciso do blue Sem blue Fica meio inútil Porra side Tô com 65% De crítico Agora Meus auto-ataques Tem mais chance De critar Do que não De não critar Toma 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 machadada Toma Eita lasqueira Eita Cadê Toma ali Toma ali Peguei dois machados Vocês viram Chora 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 Nossa Meta Expedite Também tá Comendo Nossa Que delícia Jogar com esse boneco Tá ferrada Tá ferrada Eita Eita Eu não consigo Eu não consigo Dar um hit Nela Pra Pegar Velocidade de movimento Aqui Era melhor ter dado auto-ataque Do que dar do E Acho que eu morri por causa do E Mentira Pô Eu tomei o maior creepy block ali Nem pra eu ter a ult aqui O que eu tô sentindo falta É de um pouquinho do CDR Eu fiz isso aqui Eu fiz a A oscilante aqui Mas era melhor ter feito a PD Porque Esse aqui me dá o efeito fantasma Efeito fantasma Eu ignoro a colisão Então eu atravesso minions É melhor Velho Será que eu vendo? Vou vender Foda-se Não vou vender mais não Não adianta Agora já era também É Já era Mas Eu achando que ia valer a pena Mas não vale a pena também Pegar CDR Aliás Vale a pena você ter CDR Mas não vale a pena Pegar Adagas oscilantes Aí pra ter Mais CDR e tal Acho que não compensa muito Vender isso aqui Vender isso aqui 75% de crítico Já tô dando um dano legal Agora a gente vai fazer O que? Corta cura? Sei lá Deixa eu cortar cura Bom, vou pensar aqui Mas enquanto isso Deixa eu Ver se eu pego umas kills Opa Ah não Não acertei Velho Errou Fudeu Eita Opa Não, ruim que você tem que ficar mexendo Peguei Agora eu peguei Ah, mas não é possível Velho Tem flash Essa desgrão É gostosinho Jogar de Olaf Devei Mano, ruim é isso Você não tem ghost É muito frustrante Precisa de CDR Velho Ó, 500 de dano já No crítico Pegar mais crítico lá Qual vai ser o próximo item crítico Que a gente vai fazer Coletora? A gente não tem muita armadura, né? Acho que eu vou meter ele Uma Vou meter ele Uma coletora aqui Vou meter ele Uma coletora E aí eu consigo Ter mais dano assim Quero o blue Vamos matar esse eu e aço Vamos ver o e aço A gente dá dano nele Cadê o homem? Será que ele foi B? Não foi nada Ele me viu Tomei Vem Peguei Eee 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 Pedido Yassu Vai fazer o que? Vai fazer o que contra o pai? Vai fazer o que contra o Olaf? Crítico Acho que eu tinha que ter feito Bota de CDR Talvez 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 essa seja a call Bota de CDR Ao invés de fazer Bota de ataque speed E pega a dançarina Fantasma Que dá um pouquinho Mais de ataque speed Essa call Fica mais interessante, né? A gente ainda Reduz o cooldown Das Velocidade Das velocidade Das Summoner Spell, né? Feitiço de invocador Será que eu levo essa torre? Acho que eu levo, né? Tá todo mundo top Vou levar de boa Se viasse o VL Morre de novo Eita E parou na negócio, hein? Vem, Uta Vem E aí não veio Aí não veio Eita Vem, 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 vem Vem, vem, vem Colega Eu curo tudo Minha ult voltou agora Eee Calma, amigo Calma, colega Calma, amigo Calma 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 Ih, calma Calma Ih, carai Meu Deus Eita Aí lascou Aí lascou Calma Eita Dá 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 Então Eu tenho torre pra levar Por que eu não levei essa torre Meu Deus do céu O que eu tô fazendo? Ó, como é que eu vou Ó, como é que eu vou Esse Olaf tá pesado Calma que eu vou fechar mais item Pegar o Red Pegar Red não Não tem Red pra pegar 90% de crítico Agora a gente vai finalizar Meu Deus A coletora Esse aqui vai dar o dano Que eu preciso Nossa, papai Agora tá ferrado Só preciso do meu Ghost Ai, queria muito ter meu Ghost Agora Queria muito ter meu Ghost Perdão Se eu acertar o Q Eu ainda tiro Quantos porcento? 20% da armadura dele Vou farmar a próxima não Não vai Bom, agora é 100% de crítico 100% né 100% Liga na Play Liga na Play Eles vão querer contestar Eles vão querer contestar Vai contestar Minha ult ainda me dá 125 de AD Opa Opa, opa, opa Eles não avançam Esses caras são muito Eita Olha quem tá aqui Toma, toma Toma, toma Toma Nesse MF Nunca Colado E você morreu Igual um bote Bom O que eu falei que ia fazer? Uma pergunta Porque nem eu sei mais O que eu ia fazer agora O que eu faço agora? Ah, fazer BT Aqui, ó Você entra pro sangue E aí a gente cura também Feito uma Gazela Meu Deus Eu tô muito forte, velho Eu tô muito forte Não tô entendendo Vou pegar o Blue Ah, se eles vão acabar Cipar O W podia dar velocidade De movimento, né? Aí seria legal Só quero meu Ghost, mano Só quero meu Ghost Pra eu fazer uma última playzinha Quanto que eu tenho de AD? 422 Com a ult me dá 130 e pouco Ah, vou por uns 500 e pouco, mano Já tô com 100% de crítico 1,70 de Attack Speed Quero ver eu levando a torre, velho Nossa, eu devo levar a torre muito rápido Não, não, não Toma, toma Toma E aí pegou Vem Eita 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 Caralho Minha ult não acaba Como é que minha ult acabou, velho? Não deu tempo de eu flechar e Atacar a MF E continuar com a ult? Muito da hora Imagina se eu fosse BT, velho Eu nem sei, mano Só dei auto-ataque ali Feito louco Mano, eu pensei Não compensa eu ficar atacando o E Eu acho que não compensa Eu usar meu E, mano Dá 450 de dano, mano Meu Dano verdadeiro Beleza, mas meu auto-ataque Dá mais dano, velho Eu acho que não compensa Eu usar o E De verdade Compensa só usar o Q e o W O W, obviamente, né? E o Q pra tirar armadura Dá lentidão Dá bastante dano também Olha isso, cara Meu Não compensa usar esse E, mano? Sei lá, velho Eu acho que é auto-ataque Com 100% de crítico, cara Compensa muito mais Eu só ficar no No É Só ficar no auto-ataque Do the way Será que eu vendo? Cara, acho que eu vou vender Vambora, vai Vendi Vamos ver como é que fica Ó, me dá mais velocidade Calma aí também, né? Esperar o negócio Por isso quero vender a bota E a attack speed Ó, eu tô com 456 Vamos ver Minha attack speed Tá bem boa Pegar um pouquinho do CD É, não vai dar tempo Se pá, mas Pegaria um pouquinho Trocaria essa bota Pra bota de De aceleração de habilidade E aí Vai ficar só no auto-ataque Eita Calma aí Aqui, ó Tomou um Tomou um Tomou um tapa só Toma Toma Vai tomar Aí ferrou Mas vai morrer Toma Ai, velho Não dá pra acabar O Rumble vai nascer Dá pra fechar minha 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 BT Não, não, não Ganha o jogo, não Calma aí, mano Deixa eu fechar meu último item O Rumble vai fazer o que, velho Que ele ignorou os minions ali Eu vou farmar Pra ver se eu fecho meu último item É só que vou Preciso nascer Calma aí Deixa eu só ver o negócio Ai, 25% do dano de ataque Aumenta aí o meu AD Eles vão fazer o drag Eu vou fazer isso aqui Vou pegar Eu tenho que usar o W Quando eu tiver com o HP mais baixo Que eu ganho mais Mais shield, né Mas, pô Mas aí também não compensa Eu vou perder muito ataque speed É isso Bom Agora seja o que Deus quiser Vambora Ainda tô com Ancião Meu Deus do céu, velho Se eu pegar a MF Acho que é um tapa E ela morre Ah Eles já mataram todo mundo Tudo bem Deu pra brincar A MF tá viva Quero pegar esse A Quero pegar esse A Quero pegar esse A Quero ver A Quero MF MF tá viva Peguei Toma 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 Eu só apertei o W, tá Peguei Não peguei nada Aqui eu curo Eu curo Eu curo Tá de boa Aqui, ó Ó, ó, ó Vem Vem Ai Morri Morri Tá suado Bora Agora pode ganhar Rapaziada Já Vem da hora Vem da hora Vem da hora Divertidinho O gancho Termina Oriana Meu Deus Daí Caramba Acabou 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 Fazer aqui a conhecer meus equipamentos Equipamentos que eu uso Por exemplo, esse maravilhoso Declado Microfone Links na descrição Vamos ver aqui agora Se a gente deu dano mesmo Será que a gente deu dano Ou foi tudo ladainha Inclusive se você quiser virar Virar não Se você quiser trabalhar em casa Ganhando em dólar Trabalhando com edição Fazendo seu próprio tempo Tempo Tendo sua liberdade Cara, link na descrição Entra no grupo do WhatsApp Lá a gente vai te liberar as vagas Em breve Agora no começo de agosto E eu vou honrar É, vou honrar o Zedão Zedão é um jogo bem Ah, deu bastante dano até Que esse começo também O Rumble ficou jogando mal Mal passivão, mano Foi o segundo que tem mais dano no jogo O Zed ficou Mas no começo não tinha muito o que fazer Tá ligado Enfim Não esquece de deixar o like, rapaziada Tamo junto Um forte abraço Espero que você tenha curtido o Olaf Falou